Quando o Infra chegou aqui, chegou aqui o Valdemar, trazendo essa boa notícia, eu me assustei, porque aqui a gente ainda não tinha visto nem falar refém disto, até brinquei com ele a respeito que os mais velhos falavam, que por fim das épocas, ia sair alguém dando dinheiro, caribando as pessoas até com o sinal da besta, eu perguntei a ele se não era isso, ele falou nada, o que é isso? Aí ele começou a me explicar tudo direitinho, então eu já entendi e hoje, graças a Deus, ele vem sempre vez visitando aqui a comunidade, sempre faz reunião com a gente, a gente já está mais atento e assim a gente deposita mais confiança. No início a gente teve de uma certa forma desconfiança das famílias, da gente chegar com um projeto inovador, com uma proposta bem da realidade da família, mas de uma forma em que como eles não tinham o acesso e não tinham participado em nenhum projeto, foi uma novidade e através desse projeto a gente vem conseguindo muitas mudanças nas comunidades. Hoje a gente já vê a confiança do pessoal, dos agricultores, na instituição, no projeto, vê o sorriso de cada agricultor quando recebe a gente em sua casa, nas atividades coletivas, que vem trazendo de uma certa forma a resposta do trabalho que a gente vem fazendo. Sempre pautado no respeito da família, respeitando as diferenças de cada família, de cada comunidade. Em abril de 2014, o IRPA iniciou a segunda fase do projeto IATÉ nos municípios de Remanso, Pio Narcado, Campo Alegre de Lourdes e Cento Cé, acompanhando aí diretamente 2.800 famílias, dentro do projeto IATÉ, Pano Brasil Sem Miséria. Foi um desafio chegar até esses municípios, porque a gente iniciou um processo de assessoria técnica em localidades que nunca tinham participado desse processo. Agricultores que desconheciam até então as políticas públicas destinadas ao meio rural. Outra dificuldade também foi o acesso, porque uma decisão institucional do IRPA é que a gente não ficasse na zona de conforto, fosse a comunidades distantes das sedes, comunidades no fundo dos municípios, para a gente acompanhar realmente aquelas famílias que precisam da ação de IATÉ. E dentre outras dificuldades, acesso de estradas, as famílias também um pouco de rejeição, já por conta de uma série de fatores que já vêm injustiças, que essas famílias vêm sofrendo ao longo do tempo. E também a dificuldade da locomoção dos técnicos. E também mais uma questão que fortaleceu muito foi a parceria do IRPA entre as entidades locais, como o pastoral, a paróquia, o sindicato de trabalhadores rurais e demais parceiros que estão na região, que vêm aí a somar nesse processo da ATÉ, junto a essas famílias. Bom, com a chegada do IRPA, melhorou muito. Porque eu mesmo tinha plano de sair para alguma cidade, dar uma trabalhada, para a gente conseguir alguma coisa aqui na nossa região. E com a chegada do IRPA, nosso amigo Agostinho melhorou que... logo assim, quando ele chegou assim com o carro, ele vinha trazendo o bode com a enxada nas costas. Eu digo, o que significa é isso? Aí já ele marcou reuniões com todos os produtores. Aí ele foi explicar, porque o bode era um animal adequado para a nossa região. Também ele explicava quais são os animais adequados para a nossa região. Por exemplo, ele falava lá na reunião, a vaca não é um animal adequado para a nossa região, porque ela bebe e consome muita água. A gente também tem a produção da hortaliça, que a gente gostaria muito de produzir, que serve até mesmo para alimentar famílias, para ter uma vida, uma saúde saudável. O pessoal aqui fala muito, que diz que aqui é ruim, que não dá para se viver aqui, que tem que ir embora daqui para outras regiões em busca de uma vida melhor. Sendo que aqui é possível a gente viver aqui com dignidade, trabalhando em nossa própria propriedade, nos valorizando. e a gente não valorizava isso. E se não fosse eles chegarem aqui, se não fosse o IRPA chegar aqui nos incentivando para isso, hoje a gente não teria essa visão diferente. Porque a visão que a gente tinha é que aqui não prestava, que aqui não vale nada, que aqui não dá para se ganhar nada. Mas se você for ver a potencialidade que tem aqui em nossa região, é riquíssima e só falta a gente aprender a reconhecer os nossos valores, os nossos direitos também, né, que a gente muitas das vezes não chega a reconhecê-los. Então acho que aqui no semiárido é bom para se viver. Agora é uma pena que antes a gente não tinha formação de ninguém, não tinha ninguém, um técnico para informar a gente. A gente trabalha do jeito da gente, sendo que com a técnica é fácil, é bom para se viver aqui. Aqui, dá para se viver aqui. É, porque praticamente a gente criava aqui sempre a cabra, né, a ovelha, a galinha, o porco, né. Às vezes as pessoas tentam criar gado, mas o gado não é viável para aqui não, porque o mais certo mesmo é a cabra, né, cabra, a galinha e a ovelha, né. Então a gente criava, a ança, a gente queria criar, mas não tinha atividade assim, não sabia criar, criava era doidadamente, não dava uma ração, não dava um remédio. Era do jeito que Deus deixava, né, a gente criava, e aí a gente praticamente tentava, mas não seguia para frente, porque vinha a doença, matava, né, que a gente não sabia dar um remédio, não limpava um chiqueiro, não sabia cuidar do umbigo de um cabrito, né. Hoje, com a visita dos técnicos, com as reuniões que a gente vem, que a gente acompanha, eles ensinam e a gente está vendo que está desenvolvendo bem. Os momentos de formações que tivemos foi de suma importância, tanto as formações com a equipe dentro do IRPA, que nos preparou para levar os conhecimentos adequados para as comunidades, nos preparou para ir em cada comunidade de forma adequada, para saber ouvir o agricultor e também para absorver direito o saber do agricultor. Isso foi bastante importante. As formações com os agricultores nas comunidades, reunir os agricultores para que eles compartilhassem os seus saberes entre si e entre nós. Isso foi bastante legal, onde a gente pôde falar de diversos assuntos, das políticas públicas, de associativismo, de acesso à terra. Isso foi bastante importante até para as próprias comunidades, porque muitas delas não tinham essas informações, não tinham esses conhecimentos. falamos muito também da confecção de rações, onde as comunidades não tinham o hábito de confeccionar rações. Antes a gente não tinha o sistema de fazer a ração, pegava os bichos e botava dentro, de um dia para o outro acabava. E assim a ração feita aumenta mais, que a gente dá de ração, eles vão comer no mato, aí volta, quando é de tarde a gente dá de comida para eles. Eu participo, junto com o irmão meu, nesse projeto, e a gente conseguiu retomar uma atividade que já estava aqui na nossa região um pouco esquecida, que era a criação de cabrinos e ovinos. E o até, com a assistência técnica dada pelo IRPA, a gente está comprando novas matrizes, está iniciando a compra de novos reprodutores, e isso tem trazido para nós um ano muito bom, porque a gente tem uma expectativa de uma falta de renda garantida, sustentável, porque a nossa atividade antes, que era só da pesca, e com a degradação do rio e a falta de algumas espécies, a gente já estava pensando também em viajar para outras cidades grandes, procurar empresas e sair da nossa região. E hoje o trabalho do até e do IRPA, que está chegando na nossa comunidade, a gente tem uma certeza que dá para permanecer aqui, com a sustentabilidade tranquila e segura. E eu acredito que não é só aqui na minha propriedade, como também a propriedade de outros produtores aqui por perto, essa evolução tem chegado, tem ajudado muito, essa assistência técnica tem dado uma qualidade de vida melhor para as pessoas. O projeto até, que foi executado pelo IRPA, contribuiu de uma forma significante para a permanência da juventude, e até mesmo para a troca de experiência dos jovens no campo. A exemplo, podemos visualizar isso, que foi a partir desse momento que os jovens começaram a visualizar ações de seu protagonismo, participando de formações dentro da comunidade, e também ações em outros municípios. Olha, para mim foi um momento de muita alegria por ter um projeto que deu acompanhamento a nós, aqui desse sertão interiorano, de acompanhamento na convivência com o semiárido, principalmente também nos intercâmbios que a gente participou, de todas as experiências, onde a gente encontra pessoas de outras realidades, que talvez a gente fique pensando que a gente mora num lugar desse, isolado. Mas quando a gente se encontra com outras pessoas, a gente se vê, onde a gente se reúne com muita experiência, onde a gente sente que é possível viver aqui no sertão desse, sem sair para as grandes cidades, desde quando a gente tem acompanhamento de alguns projetos que venham a ajudar em alguma experiência. Por exemplo, a gente, nesses intercâmbios, vi uma coisa que chamou muita atenção, é a questão de armazamento de água. No lugar que a gente mora, sabemos que a dificuldade de água é muito grande, e que a seca é um fenômeno que a gente sempre vai conviver com ele. Agora, o que falta no lugar nosso é ter lugar de armazenar a água. Por exemplo, esse ano choveu muito, mas a água passou aí e foi-se embora. E a gente vai conviver, sofrer, porque não vamos ter água nos períodos mais difíceis. Não por falta de chuva, mas por falta de lugar de armazenar a água que nós temos. A regração é muito importante nesse espaço, porque as crianças vêm brincar, mas é um brincar onde aprendem brincando. de uma forma lúdica, elas também aqui recebem informações semelhantes à que os pais estão recebendo na reunião dos produtores. E a gente traz para as comunidades isso material e proporciona um ambiente de muita criatividade, desenvolvimento também dessa criatividade com as crianças. Troca também de experiências, faz também algum resgate de brincadeiras, sobretudo as brincadeiras de rodas, muitas já extintas ou esquecidas, a gente também busca para ver esse resgate. E através de materiais a gente também busca desenvolver a criatividade das crianças. E acaba que é uma troca muito gostosa de... não seria de experiências, mas de aprendizado mesmo. O sertão é sol, o sertão é luz, o sertão é som, o sertão seduz. Já comprou as caixas, já colocou no mate, já teve a produção de algum, um pouco da produção das abelhas, que a gente já se sente muito mais comportado, muito feliz, por causa da ajuda que trouxe para a gente. é muito bom, muito importante. Muito bom, a gente tem a criação de ovelha para o alimento da família, né, que a gente não tinha. Hoje a gente já tem de novo, o projeto foi bom, o projeto do IPA. Aí hoje é importante a gente ter esse projeto. Trouxe esse projeto para a gente, foi muito importante. Olha, a gente tem que muito mais agradecer primeiramente a Deus, por Deus ter dado essa oportunidade a nós e vai dar, sempre, todos os dias, que a gente espera em Deus que as coisas sempre amelorem, porque se apiorar mais do que isso, fica ruim. Então nós já fomos criador, que criamos, chegamos até 80 cabeças de criação de ovelha, mas veio a prioridade da seca, foi muito forte, então foi obrigado nós vender tudo, joguemos tudo fora. então hoje com o projeto do IPA que chegou em nossa comunidade, do Olho d'Água, beira-rio, então nós agradecemos a Deus que hoje nós temos outra remessa de criação, estamos com as criaçãozinhas melhores, tinha uma criação grande, a gente vendeu, trocou por outras menores, porque o pasto aqui é difícil, então a dificuldade, a criação é grande. O meu projeto foi para a galinha, porque ela é muito boa, até mesmo porque muitos pastos, a galinha hoje está muito cara, aí você tem a galinha, você pega ela e mata, aí vem o ovo, você pode pegar o ovo, os peás, para comer com os criações, até mesmo que você ganhe arroz, e isso é um desenvolvimento muito bom, eu acho que é. E o meu propósito, com a ajuda de Deus, se continuar, quando receber, a outra parcela, é de eu aumentar, mas ali para frente, um pouco, crescer mais, e graças a Deus, depois da chegada dele aqui, do Valdemar, com as reuniões, ensinando a gente, a gente tem pegado mais, orientação, para cuidar mais das galinhas, e sempre até das plantas, ele ensina a gente, cuidar de horta, porque antigamente, a gente cuidava as galinhas, solta. Trabalhos de Ater, foram direcionados, no sentido de fortalecer, o protagonismo das mulheres, o protagonismo dos jovens, e fortalecer o protagonismo das famílias, que vivem nessas comunidades, de forma a construir conhecimentos, partindo da realidade de vida deles, construir conhecimentos, a partir do contato com a terra, a partir do contato com a água, a partir do contato com a caatinga. Então, eu diria que esse é o principal legado, que os projetos de assessoria técnica, que a instituição rural do IRPA, deixa para essas comunidades, em situação de pobreza extrema. A construção do conhecimento, de forma participativa. Atrelado a isso, animado pelo projeto de assessoria técnica, executado pelo IRPA, e aí entra toda a responsabilidade, e o compromisso da sociedade civil organizada na execução de políticas públicas dessa natureza, se conseguiu articular outras políticas públicas para essas comunidades. As famílias tiveram seu protagonismo fortalecido, porque estimulou a organização social, estimulou a participação em reuniões, estimulou fundação e reativação de associações que estavam desativadas nas comunidades, e isso também levou as comunidades a reivindicar seus direitos perante os órgãos públicos, reivindicar que essas comunidades tivessem o aporte de políticas públicas direcionadas à agricultura familiar e ao campo. O sertão é céu, o sertão é chão, sertão é povo, sertão de novo. A seca castiga, mas também ensina a que se aprender a viver no clima como dizia aquele poeta o patati, passaré do sertão nordestino, sim, nordestinado Nordestino, sim, nordestinado e aí e aí e aí Tchau, tchau.